É polémica entre o doutor António Pinto, assistente social da Junta de Freguesia de Campanhã, e o caso da sua esposa ser demitida da Câmara Municipal do Porto. Qual é a opinião do doutor Manuel Pizarra em relação a este assunto? É o António Silva que nos pergunta isto. Eu conheço há muitos anos o José António Pinto, o assistente social de Campanhã, que toda a gente conhece, por Xalana. Por Xalana, exatamente. E eu devo dizer que me considero amigo dele, mas amigo dele não quer dizer que seja sempre de acordo com ele. Muitas vezes eu estou em desacordo com ele. Eu acho que ele é muito radical, muito exagerado. Embora eu tenha que reconhecer uma coisa, ele trata daqueles problemas que ninguém quer ouvir. É verdade, é verdade. Os problemas dos mais excluídos, dos mais pobres, dos que estão mais à rasca. E eu acho que ele talvez aquilo seja uma tática inteligente, porque se ele não for um bocadinho exagerado, então é que ninguém lhe liga nada. E eu, quando estive no Pelouro, estive quase quatro anos à frente do Pelouro da Habitação e da Ação Social, todas as semanas o Xalana me mordia as canelas. Mas eu devo reconhecer que ele também estava do lado de quem levantava o problema e do lado de quem tentava arranjar a solução. E eu, ao longo desses anos, sedimentei, aprofundei aquilo que eu já sentia antes, amizade, respeito, consideração pelo Xalana. Eu acho que o Xalana é uma grande figura deste nosso Porto. E eu acho que há uma suspeita, que é uma suspeita muito fundada, de que a principal razão, a razão pela qual a sua mulher foi afastada do lugar de representante da Câmara Municipal do Porto, na Comissão de Proteção de Jovens e Menores da Zona Central, foi pelo facto de ser casada com ele. Isto é, os artigos do Xalana, as declarações do Xalana, as intervenções do Xalana, perturbam o poder instituído na Câmara. Eu acho que isso é muito errado. Porque eu acho, em primeiro lugar, porque o Porto é mesmo a capital da liberdade. E nós temos que nos sentir livres, disprimir as nossas opiniões. Não podemos estar a pensar que vamos ter consequências na nossa vida pessoal, profissional, familiar, por causa das opiniões que exprimimos. E depois, porque eu acho que quando alguém fala do outro lado da cidade, como é o caso do Xalana, do lado mais oriental, do lado dos mais pobres, do lado dos mais excluídos, é melhor, é mais inteligente e mais proveitoso ouvi-lo, do que tentar reprimi-lo, tentar varrer para debaixo do tapete os problemas que ele tenta falar. E, portanto, eu estou muito triste com essa decisão da Câmara do Porto de se ter vingado na mulher do Xalana, por aquilo que eu acho que é um comportamento muito digno do Xalana, enquanto cidadão e enquanto profissional, mesmo que, volto a acentuar, eu muitas vezes não esteja de acordo com ele. Mas sou um combatente incondicional pelo direito de ele defender as ideias que defendo. Obrigado. Obrigado.